Um operário morreu e outro ficou ferido durante a escavação de uma vala no Noroeste. Os dois operários estavam trabalhando numa obra para a captação de águas pluviais quando uma das laterais da vala cedeu. José Ribamar de Cruz Souza, de 42 anos, foi soterrado até o peito. Ele já estava inconsciente quando os bombeiros chegaram. Sofreu uma parada cardiorrespiratória e, apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu.